A Congregação dos Missionários do Sagrado Coração realizou a ordenação sacerdotal de Marcos Paulo Rossi de Moraes no dia 15 de julho, na Paróquia São José, de Ocese de Palmas Francisco Beltrão. O bispo ordenante foi Dom Manuel Ferreira do Santo Júnior, da Ocese de Registro São Paulo. Presidir a Eucaristia será uma tarefa mais saborosa e mais indispensável. Celebrar a Eucaristia é celebrar o sacrifício de Jesus como padre, é uma das principais tarefas do sacerdote. Celebrar a Eucaristia, trazer o corpo do Senhor a todo o povo de Deus, alimentar o povo de Deus com a Eucaristia. É uma grande graça. Representa um momento muito forte, de muita alegria, de uma caminhada feita já de longos anos de estudo, de preparação. E chegar agora a ordenação, eu louvo e agradeço a Deus por este chamado. Eu sei que não sou, eu não mereço tudo isso, mas ele me chamou e é com grande alegria, com grande amor à igreja que eu dou meu sim nesta manhã de sábado. A Congregação dos Missionários do Sagrado Coração nasceu de uma comunidade de vocação missionária, com a missão em ser testemunhas do amor de Deus no mundo. A ordenação sacerdotal é um momento muito esperado por quem escolhe seguir a vida religiosa. O Marcos é um religioso muito comprometido com a evangelização, com o evangelho e com a vida da congregação. Então, para mim, o Marcos, além de amigo, agora vai se tornar um filho como padre. E um presbítero a mais da igreja, a serviço do evangelho, de uma igreja em saída, de uma igreja comprometida com os mais pobres. É um momento especial para a congregação dos missionários do Sagrado Coração. Eu creio que é um momento especial para a congregação e para a igreja, porque nós estamos gerando e doando um filho para a igreja, para ser missionário em toda parte. Não só aqui na Diocese, mas em toda parte onde ele for chamado a ser missionário do Sagrado Coração. Como bispo, quais são suas palavras de motivação, de orientação ao padre Marcos? Eu sempre digo ao padre Marcos que é importante ter um coração humilde, um coração bondoso e comprometido com a vida do povo. Em especial, com a vida dos mais pobres. É essa a recomendação que eu vou deixar para ele. Sempre que a gente tem uma ordenação, é uma grande bênção de Deus. Marcos é alguém muito especial. Fez uma caminhada bem feliz, uma caminhada sem nenhum problema. Um homem que sempre se dedicou nos estudos. Eu fui o formador do Marcos. Posso testemunhar isso. Alguém que dentro da nossa congregação sempre fui muito bem visto. Então, para a nossa congregação, para a igreja, é uma grande alegria ter Marcos como sacerdote. É no seio familiar que surgem as vocações. É uma alegria para a família em ter um filho padre. Representa uma bênção de Deus. Para mim, é uma bênção de Deus. Eu sou muito orgulhosa. Estou muito feliz com ele, com esse dia tão especial. Desde pequenininha, ele sempre falava em ser padre, né? E hoje chegou esse dia lindo, maravilhoso. Nós estamos muito felizes. Eu sou muito orgulhosa dele. Representa, assim, algo muito importante, porque ele já vem de uma família católica e que sempre levou ele para a igreja, incentivou ele para a igreja. E ele foi uma pessoa muito responsável, porque quando ele era escalado coroinha, ele nunca faltou. E ele tentava, assim, ajudar até na coordenação, né? Porque ele falava assim, vamos trazer alguém para dar palestras, para enriquecer, assim, a espiritualidade dos coroinhas. Então, ele era muito interessado. E ele sempre foi uma pessoa, assim, que nunca media esforços para poder ajudar na igreja. A primeira missa do novo sacerdote ocorreu no mesmo dia da ordenação, na igreja matriz da paróquia Cristo Rei, em Francisco Beltrão. E aí 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 E aí